Eu tenho uma outra reportagem especial e eu gostaria muito de contar com a ajuda de quem mora na zona sul de São Paulo. Onde está o pequeno Jeremias? Essa é a pergunta que uma família de venezuelanos que mora na zona sul de São Paulo tenta responder. Essa família veio morar no Brasil há quase um ano e o garotinho Jeremias, de 7 anos, ele não sabe nem falar português ainda. Ele veio da Venezuela, tá aprendendo agora as palavras, mas já sabe brincar. Estava empinando pipa na frente de casa quando foi visto pela última vez. Ele estava ali pertinho de um campo de futebol. Jeremias desapareceu. A mãe dele, ele mora com o tio, a mãe está grávida. E a família teve muito cuidado para contar para a mãe e agora a mãe já chegou no local onde o menino desapareceu. Tem reportagem completa, vamos tentar ajudar a encontrar o pequeno Jeremias, vamos lá. Um garotinho de apenas 7 anos desaparecido na maior cidade do país. Para onde ele pode ter ido? Será que está sozinho? Alguém sequestrou essa criança? São perguntas que a dona Carmen, avó do Jeremias, faz todos os dias desde que o menino sumiu. A família é venezuelana. Dona Carmen se mudou para o Brasil há dois anos. Depois, trouxe o filho Isaac, tio da criança. A mãe de Jeremias vive atualmente no estado do Amazonas. Se mudaria para São Paulo já no mês que vem. Ela levou um susto quando soube por telefone que Jeremias sumiu. Aí eu liguei para ela e ela ficou desesperada, chorando como aconteceu isso. E aí não consegui falar mais com ela. Jeremias morava com a avó e o tio nesta casa, que faz parte do terreno de uma escola. O tio do menino é caseiro do local onde vivem. É uma família tranquila, uma família super dedicada. Ele é super dedicado ao serviço, super compromissado. O Jeremias, uma criança tranquila, tímida, ficou conosco o ano passado, porque aqui nós temos crianças até seis anos, então ele estudou aqui na escola o ano passado. No dia em que desapareceu, Jeremias estava brincando neste campo aqui, acompanhado de algumas outras crianças, a mesma idade, idades próximas. Eles soltavam pipas. Era por volta de três da tarde. Nesse momento, a dona Carmen estava sentada ali, exatamente como está agora. Mas ela precisou ir lá dentro, foi cozinhar um pouco. Foram poucos minutos. Assim que ela saiu para chamar o garoto, para ele tomar banho, percebeu que ele já não estava mais aqui. Começou então o desespero desta avó. Ela passou a perguntar a algumas outras crianças. Ninguém sabia onde estava Jeremias. E está muita gente aí na quadra, muito, todos jogando pipa, bola. E eu digo, pero, Jeremias não está. Há uma senhora que tem um negócio. E eu perguntei. E ela disse, não, Jeremias, saliu, havia um muchacho com ele. E eu perguntei ao muchacho, e viu que era o irmão de Jeremias. E eu disse, não, Jeremias não tem irmão. O departamento de homicídios e proteção à pessoa assumiu o caso. O desaparecimento de Jeremias causou uma comoção no bairro. Tem muita gente ajudando nas buscas. Juntamos todo mundo, todas as crianças, as famílias. Fomos atrás, entramos no mato. Percorremos córrego, casa abandonada. É porque assim, eu sou mãe. Eu sou mãe, podia ser meu filho. Meu filho brinca aqui, gente. Todas as crianças brincam aqui. É desesperador pensar que podia ser meu filho. A família tenta conseguir imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado Jeremias deixando o local ou andando pela região. Este amigo da família conta que a criança foi vista saindo dali acompanhada de uma adolescente de aproximadamente 16 anos de idade. Um rapaz falando que o Jeremias estava brincando com a filha dele e depois ele foi embora e o Jeremias ficou no campo. Aí ele viu o Jeremias com um menino de chapéu, uma brusa preta e um short preto. Ele falou mais ou menos a idade aproximada desse rapaz que estava com o Jeremias? Não, mas falou que era um pouquinho maior do que o Jeremias. Ou seja, provavelmente até o menor de idade. Sim. E olha, assim que a gente ficou sabendo que o Jeremias pode ter sido levado por um rapaz aqui na área, a gente veio para as ruas em busca de novas informações, detalhes importantes sobre essa história. Essa aqui é a Alexandra. Ela também tem ajudado a família nessas buscas pelo garotinho. O que você descobriu sobre essa história envolvendo esse rapaz que estaria com ele? Quem é esse rapaz? Esse rapaz tem casos de abusos com criancinhas pequenas. Esse rapaz, eu, essa parte eu posso falar que eu já vi há muito tempo atrás ele colocando crianças pequenas para pedir para coar adulto na rua. Essas novas informações podem ajudar a polícia a descobrir onde está Jeremias. Mas a nossa equipe também seguiu fazendo buscas. Nós estivemos na praça Ivan Bertolazzi, em Parelheiros, onde, segundo testemunhas, o Jeremias esteve ainda no dia em que desapareceu. Mostrei a foto dele às pessoas, inclusive a algumas em situação de rua. Infelizmente, ninguém confirmou ter visto o garoto. Já faz quatro dias que Jeremias sumiu. O tempo passa e a aflição dessa família só aumenta. O que pode ter acontecido com essa criança ainda é um mistério. Muito preocupante porque ele é estrangeiro, não fala português e é uma criança. Olha, nós vamos acompanhar esse caso de perto, jornalismo da Record, acompanhando esse caso. Onde está o garotinho Jeremias, venezuelano? Qualquer novidade a gente informa aqui. Tem Cidade Alerta, tem Jornal da Record, tem os programas da manhã, o Balanço Geral Manhã com o Passaia, Fala Brasil. Hoje em dia a gente vai acompanhando porque um garoto não pode desaparecer dessa maneira. Então a gente está empenhado nesse caso.